Música Veja agora no EcoSenado, um resumo dos principais assuntos tratados pelos senadores nas entrevistas do programa no ano passado. Essas fontes ainda podem... Regulação fundiária para a região Amazônia. Os segredos da agricultura sintrópica, em busca da sustentabilidade. Para a gente criar as nossas florestas humanas, que a gente chama de AIP, a área de inclusão permanente. Uma homenagem aos índios do Planalto Central, no Jardim Botânico de Brasília. Na trilha, vários troncos pintados por artistas plásticos. Durante uma oficina realizada com a consultoria da tribo Craor, espelham o imaginário desse povo. E o resgate do Lago Paranoá pelo movimento Ocupe o Lago. É a retrospectiva 2016 do programa EcoSenado, que começa agora. O programa EcoSenado entrevistou quatro senadores ao longo do ano passado, que trataram de temas que vão das mudanças climáticas e da redução dos gases do efeito estufa até a preservação do Pantanal Mato Grossense e os desafios do Plano Nacional de Saneamento Básico, o PlanSabe. No início do ano, o senador Randolfe Rodrigues explicou por que não será possível cumprir o prazo estabelecido no PlanSabe para a universalização do saneamento básico no Brasil. O prazo estipulado é 2033. Ocorre que o PlanSabe é de 2010-2011. O que nós, primeiro, percebemos? Saneamento básico é um conjunto que consiste em destinação dos resíduos sólidos, destinação das águas pluviais, drenagem das águas pluviais, sanitário. Pois bem, principalmente os resíduos sólidos têm uma legislação específica, também de 2010. O conjunto do PlanSabe não foi adequado nem ao Plano Polianual, nem à Lei Orçamentária Anual. Resultado, o quadro que nós temos hoje, só em relação aos resíduos sólidos, se previa que no ano passado, todas as prefeituras do país deveriam ter contemplado a destinação correta do seu lixo. Os números que nós avaliamos dão conta que um pouco menos de 40%, para ser exato 39,6% dos municípios do país, é que tem adequada destinação aos seus resíduos sólidos. Randolfo Rodrigues apresentou uma proposta de emenda constitucional para que o saneamento passe a ser um direito fundamental no Brasil. Porque com política de saneamento básico se previne doença e, com isso, diminui muito os custos da saúde pública, porque menos pessoas vão frequentar unidades de saúde e hospitais. O senador José Medeiros foi nosso entrevistado no mês de julho. Ele pediu mais cuidado com a preservação do Pantanal Mato Grossense. Olha, nós temos um dos maiores tesouros da terra, eu diria. O Pantanal Mato Grossense é de uma beleza extraordinária. Sim, a fauna é uma coisa maravilhosa. Você chega ali, rebanhos de garças, às vezes pintam as árvores, capivaras, jacarés, onças, enfim. Nós podemos comparar com a África até, em termos de fauna. Agora, nós estamos correndo também um risco. Por quê? Dos quase 50 municípios da Bacia do Pantanal, todos eles jogam escultos, dejetos, in natura, dentro dos rios que compõem a Bacia do Pantanal. Rio Paraguai, por exemplo, e São Lourenço e tantos outros. Então, o desafio do país é proteger esse santuário que está ali, à mercê, virando praticamente uma fossa séptica aberta. As belezas da Chapada dos Guimarães também ganharam destaque. O Parque Nacional da Chapada, a gente tem visto que ele tem sido, de certa forma, preservado. Existem aí algumas dificuldades ainda, mas a gente vê essa preocupação. E essa lutar, que assim seja, porque nós temos belezas aqui mesmo, como vocês puderam ver. Nós temos paredões, nós temos uma biodiversidade muito grande ali. No mês de novembro, conversamos com a senadora Vanessa Graziottin sobre os compromissos assumidos pelo Brasil para a redução das emissões de gases do efeito estufa. Em relação ao protocolo de Kyoto, a única obrigatoriedade que se dava eram os países desenvolvidos. Os países em processo de desenvolvimento, eles tinham metas, mas eram metas locais, não vinculantes, né? Hoje não. Esse novo protocolo já assinado e que, por um acaso, por um acaso não, não é? E que entra em vigor um ano depois de ter sido assinado. Não digo que é o acordo dos nossos sonhos, mas diante das dificuldades que tínhamos, é muito importante. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil, ele cumprirá até antes do prazo determinado as suas metas de diminuição das emissões. Mesmo porque as nossas emissões, no geral, em torno de 70%, elas adivinham da supressão das florestas, né? E a gente conseguiu, acho que desde o início dos anos 2000, a gente conseguiu estabelecer um programa forte no Brasil e que vem contendo o nível de desmatamento, de queimada, de supressão da floresta. Então, eu creio que o combate à queimada tem que ser permanente, não é só na questão policial, não é na repressão só, mas também no desenvolvimento de políticas que alcancem aqueles moradores tradicionais, aqueles empresários que atuam na região também. Em dezembro, o senador Cristóvão Buarque recebeu o Eco-Senado em seu gabinete. Ele defendeu a aprovação de um projeto de sua autoria que prioriza as pesquisas com energias de fontes alternativas. As leis que protegem o ambiente não darão certo se não mudarmos a mentalidade, como nós nos relacionamos com a natureza. Só lei para proteger não basta. Educação é que vai resolver o problema ambiental. A criação de uma consciência, de uma nova geração que diga eu sou capaz de viver feliz com menos sapatos, mas com um ar mais lento. Onça-pintada, peixe-pirá, arpia e grasina. Espécies ameaçadas de extinção que ganharam destaque no Eco-Senado em 2016. Sou Maria Bernadette Silva Barbosa, conhecida como Berna, Monitora Ambiental do Parque Nacional Marinho do Zabrolho, 27 anos de parque. A gente está observando a grasina, que é uma espécie ameaçada, uma espécie bem diferente. Ela tem ninho em lugares escarpados. Aqui a gente está com adulto, e a gente não sabe quem é macho e quem é fêmea, sabe que o bico vermelho é adulto. Ela coloca dois ovos, e também ela é uma ave que mergulha de 3 a 4 metros de profundidade. A coloração azulada e o focinho longo são as principais características do pirá, também chamado de pirata amanduá. Adulto, o peixe pode alcançar 1 metro de comprimento e até 13 quilos de peso. A Codevasf vem realizando um trabalho importante pela preservação dessa espécie, que só ocorre na região do Rio São Francisco. A Arpia é a ave de rapina mais pesada do mundo, podendo atingir, quando adulta, 10 quilos. Abrindo as asas para voar, alcança a envergadura de 2 metros e meio. Ela é natural de florestas tropicais que vão do México à Bolívia, sendo as matas brasileiras um dos habitats deste animal. Uma característica da Arpia são as pernas curtas e grossas, com garras extremamente desenvolvidas. Ela consegue carregar até 3 quartos do seu peso, sendo capaz de capturar um carneiro durante a caça. Outros animais que servem de alimento para as Arpias são macacos, preguiças e roedores arborícolas. O assovio agudo e comprido desta ave é ouvido a quilômetros de distância, mas ela é dificilmente vista na natureza, porque se abriga nas copas das árvores mais altas para poder visualizar melhor suas presas. Há 14 anos, no refúgio biológico Bela Vista, em Foz do Iguaçu, no Paraná, técnicos estudam a reprodução em cativeiro da onça pintada. Uma onça preta, batizada Nena, foi introduzida no recinto de uma onça pintada macho, chamada Valente, em setembro, para se acostumar antes de um possível acasalamento. Caso a aproximação se concretize, o refúgio pode ganhar os primeiros filhotes dentro de um ano. O cio das onças dura entre 6 e 14 dias, em um ciclo de 37. Seriam os primeiros filhotes do único casal da espécie da bacia do rio Paraná, mantido em cativeiro, em todo o Brasil. A maioria dos casais atualmente em cativeiro tem como origem a Amazônia. Agrofloresta, agricultura sintrópica. Em 2016, o EcoSenado foi em busca das práticas de sustentabilidade no campo, ferramentas importantes para enfrentar as mudanças climáticas e garantir a segurança alimentar. Em fase de transição, este viveiro pretende aliar ganhos econômicos e sustentabilidade em um modelo inovador. Hernani, você trabalha aqui com 74 espécies, muitas delas do cerrado. No final das contas, quais são as vantagens que você tem aplicando o conceito da agrofloresta aqui no seu viveiro? Aqui nós estamos usando um conceito da agrofloresta, que é você trabalhar com extratos aéreos, usar toda a parte aérea com plantas de diferentes portes. Com isso, a gente consegue adensar e aproveitar melhor. Porque, por exemplo, se eu tivesse que botar essa planta do lado dessa planta, eu teria que manter ela nessa distância, de qualquer maneira, e ficaria vazio se eu tivesse com todas elas. Agora eu uso esse espaço para preencher com outras plantas. Nós percebemos nitidamente uma diminuição muito grande de doenças. Nós diminuímos pela metade o uso da água aqui nessa área. Então a gente gastava aqui 5 mil litros de água por dia nessa área que estamos aqui. Quando essas plantas ficavam todas juntas, as mesmas espécies naquele modelo antigo, e agora nós estamos usando metade dessa água. Uma irrigação por dia, pela manhã, está resolvendo o problema. Nós temos uma economia de 50% da água. Esse sistema da agricultura sintrópica tenta trazer nós, seres humanos, para dentro do sistema, para dentro do sistema de produção. Para a gente fazer parte, para a gente criar as nossas florestas humanas, que a gente chama de AIP, a área de inclusão permanente, que é para incluir o ser humano beneficamente no sistema, e não criar só áreas de conserva. Esse plantio está com 40 dias, está certo? 40 dias. Essa linha de frutas e madeira tem 40 dias. Eu já colhi o agrião que estava aqui nessa faixa, agrião da terra, já foi para a feira. De todas essas linhas aqui, entre o alho, tinha agrião, já foi colhido. Aqui eu tenho agora o alho poró, que vai vindo aqui há 20 dias para colher. Eu já tenho a banana nascendo, que foi plantada enterrada, para não dar doença. Ela já nasce, já está com 40 dias aqui, com força. Aqui eu já tenho a manga, enxertada, a mangobá. Aqui tem o gengibre já vindo, alho de novo. Aqui eu já tenho o gengibre de novo. Aqui tem o pé de café. Então você já vê aqui o barulho do lado do alho, do lado da moringa e com o eucalipto. O eucalipto vai crescer primeiro, vai vir a moringa atrás, o barulho vem na sombra. 3, 4 anos eu tiro o eucalipto, uso a madeira. A moringa está em cima, já tirando folha. E o barulho vem vindo na sombra. Daqui 10 anos eu já tirei a moringa, estou só com o baruzão aqui. E o barulho vem na sombra.